No próximo dia 28, domingo, acontecerá o Amigos da Comunidade no campo de Divinópolis. Vamos conversar aqui com o professor Elias. Professor, como é que vai funcionar esse evento? A gente já sabe que já aconteceu edições aqui no município de Cacoal e agora Divinópolis também não poderia ficar de fora, né? Exatamente, nós já fizemos essa ação, realizamos essa ação em parcerias, né? Com diversos parceiros ali no Riozinho, também aqui no campo do Vilagem e agora no próximo domingo, dia 28, no campo do Divinópolis, né? Acontecendo o evento Amigos da Comunidade, a partir das 15 horas, lá no distrito de Divinópolis. Quais serão as atrações desse evento? Então, nós teremos lá muitas atrações voltadas principalmente para o entretenimento, torneio de futebol, pula-pula, escorregador, touro mecânico, enfim, diversas atividades, entretenimento envolvendo as crianças principalmente. Queremos até aproveitar e convidar todas as crianças ali da comunidade do Divinópolis e também das linhas ali, né? Da vizinhança toda do distrito. Convidamos a todos para participar. Vamos ter muito entretenimento, distribuindo ali também alguns brindes para a população e música. Teremos também show com a dupla Beto e Rick e diversas atrações que vão alegrar muito aquela comunidade. Só reforçando o convite à população, no domingo, a partir de que horário e qual local? Exatamente. Então, Amigos da Comunidade, convidamos você, inclusive, não só lá do Divinópolis, mas também aqui de Cacoal, então no Campo do Divinópolis, domingo agora, dia 28, das 15 às 18 horas. Estão todos convidados. Grande festa. Muito. Vai ser uma festa fantástica. Tem sido um sucesso esse evento em todos os lugares que a gente realiza. Lembrando aqui também, Jefferson, que essa é uma parceria importante do deputado Cironi com diversos parceiros que têm ajudado a gente, né? Empresas patrocinadoras, a Unifacimédia, o Senac, enfim. O município de Cacoal, queremos agradecer também aqui a prefeitura de Cacoal. Enfim, são diversos parceiros, a associação, as mod lá do próprio Divinópolis, né? Agradecemos a todos aí pela grande parceria. Levando o entretenimento para os locais mais distantes aqui da região central. Esse é o grande objetivo. Nós estamos aí num momento difícil, mas é importante a gente manter essa astral, a alegria, trazer aquela oportunidade das pessoas celebrarem, né? Levar o entretenimento para as comunidades, não só aqui de Cacoal, mas também no entorno aqui da nossa cidade. E o Distrito de Divinópolis merece muito esse evento também.